Olá rapaziada, estamos aqui na ceba galera, quero mandar um salve para nosso amigo do canal caça e sobrevivência pediu para mandar um salve para ele, nosso amigo do canal caça e sobrevivência, forte abraço meu amigo estamos aqui galera, naquele ambiente lá, que vocês conhecem, temos lá as pome azul, lejuriti tá dizendo aqui, estamos aqui galera, estamos aqui ó, mas desde já galera, quero convidar você a participar de nossas rifas tá rolando rifa lá no grupo, é, o grupo tá rolando rifa galera, fechando rifa rifa lá rapidinho, entra aí no nosso grupo de rifa beleza, quando eu tô gravando esse vídeo a rifa já fechou, mas no comentário fixado, vou estar deixando o link já da próxima você vê no comentário fixado na descrição, vai estar o link de qual rifa tá aberto aí, beleza, né, faz barato em bem, galera cota dois reais, três reais, cinco reais, depende do produto, a pessoa escolhe o produto ou o valor tem primeiro, tem segundo lugar, beleza, então vamos lá galera, tamai a cela de mandioca ali eu coloquei até uma manga lá, não sei se tá dando pra ouvir, mas a manga tá ruída aquela manga banca na manga verde é ruída nosso sertão querido galera, no meio do sertão aqui sozinho aí, começou a mornar eu vou querer que eu vim pra cá até o que ainda tá bagaçado ano passado agora vai capaz da merda, que a luna tá regulada pra 15 aqui no ponto aí, aquele ponto lá da 14 só que aqui embaixo na beira d'água dá 8 metros, parece e eu vou ter que, é capaz de perder algum tempo, mas vamos ver aí galera aguarda aí, fica ligadinho aí vamos tá removando isso aqui e tudo galera removando essa tocada toda tá aí o caldeirão de água por aqui o único praia, ali tem um camassari aqui tem fruta quando eu cheguei, tem um tio aqui, olha as frutinhas de camassari bom de curtir e tudo, tem fruta dentro de água também o que vai aparecer aí pra nós, aguarda aí, até já com um rolinho aqui galera, tá em cima demais tem que calar na cefa, bora vai vem pra perto não, para aí mesmo não para de não ficar perto demais fica aí, fica aí fica aí fica aí, para a rolinha, chup chup para tá aí Amém. 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 Não é possível, rapaziada. Com chumbis, não é que diabolo. Não é possível, galera. Não é possível, meu Deus do céu. Com chumbis, um sniper, galera. Hoje nem mexeu, galera. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Oxa, 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 oxa. Com chumbis, um sniper, galera. Uma sardinha, mas no peito, no peito. No peito, galera. Foi bem em cima da bobina de faísca. Era duas, uma correu, ela volta. Pô, é doido, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Ainda vamos esperar mais, galera. Agora que é cinco horas. Acho que até às seis horas. Mas vamos logo lá pegar a bichona, né? Sem acreditar, galera. Doendo. 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 Tava dali, galera. Tô quer lá. Ela veio daqui, ó. Eu tomei, galera. Tem uma serra boa aqui. Andou jacu ontem, na serra andou hoje. Hoje, quando eu passei pela serra de mim, já tenho andado jacu. Vou voltar a esperar. Será que ela vem beber água ou é comer? Acho que ela vem comer a fruta de dinharia, ó. Ou tomar água, não sei. Eita. Conferi lá pra ver se foi bem no centro. 150 quilos. Quase 200 quilos nessa aqui. Isso aí, rapaziada. Guardando os mocó aqui, rabudo. Perdemos ele na rolinha aí, não sei como. Mas... Vamo lá. É isso aí, rapaziada. Eu vou tá dando um disparo naquela manga, galera. Pra mim, essa luneta tá desregulada. Que eu perdi o tiro na rolinha, como vocês viram. Não sei o tiro nessa área, mas... Perdi na rolinha. E eu vou vendo aquela manga bem liga, galera. Se essa luneta tá desregulada, eu que tô ruim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Essa manga bem aqui, ó. Bem aqui. Essa daqui. Deixa eu ver certinho. Vou tentar outro disparo lá. Desparo lá. Tenta outro. Desculpa. 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 Pega um baguero aqui. É rapaziada, eu resolvi ir embora Pra conseguir O suficiente aí Almoço aí bom Almoço, dá pra fazer a janta Quebra-gijão também As do tiozão aí O tio que correu daqui que eu disse que tava ali Mirei na manga Vocês podem ver o Mirei na manga lá Acho que essa luna tá desregulada Mirei Até que pegou lá Pegou por debaixo, né Vou pra casa e vou botar uma Uma regulagem aqui nessa bicha Essa é a luneta Mas não pode, ela não desregula a luneta Foi a mentira que ela não desregula a luneta Tem vez que eu acerto, tem vez que eu erro Acho que é a luneta Vou pra casa conferir Direitinho O que que tá pegando com essa luneta Apertei na rolinha ali Você vai ver lá 5 e meia agora 5 e 27, 5 e meia Depois eu chegar lá e encargar E dar uma agitadinha nessa Essa lunetinha aí Então é isso aí Muito obrigado a todos aí, galera Você vai regular essa luneta Ver o que que tá havendo pra gente não perder tanto isso A gente tá mirando Perder a normal, né Mas também toda hora Isso aí mesmo Tipo de Obrigado.